e aí e aí e rapaziada de ser novo já se vi o mano assim aí ó e se deu aquela segurada cabulosa Mordei de novo Maravilha Rapaziadinha, família Hoje na Gora ali, dá uma gravadinha de vídeo Pra vocês, um conteúdo diferenciado Tô indo visitar aqui O nosso amigão Lecinha, tá conseguindo ter ele solto Tá indo ver o meu parceiro, casca de bala, né papai É, fala com a galera aí É, diga, a gente vai lá brincar um pouquinho Porque a gente é o que? A gente é top, beleza? Então vamos que vamos, pessoal Vamos brincar um pouquinho na cadeira assim aqui Vamos ver se vai dar bom conteúdo Eu trouxe dois cibitinhos frio Mas acredito que vai dar pra gente brincar um pouquinho aqui Tá bom só pra esquentar as pernas dos passarinhos, né? Vamos que vamos E aí, rapaz, chegou esse bitão do Mano Lecinho aí Vamos ver se ela tá ali dando os cantinhos Fui a bagulhar Bicha, chega batendo foto, né papai? Tô aqui Tô dando carreira no pardal, ó Esse bitão do de apete, já bateu aqui na gente Assim, peraí, nem me ajustei Ajustei nem a câmera Rapaz O negócio é Manoel Doi pra assaltar esse bitão Solta e não, pai Vamos me pendurar ali, papai Confusão da paixada aí Solta não, pai Papai, estamos aqui dando um rolezinho aqui Esse bitão do natalinho da gente aqui Show de bola, pessoal Beleza que ele voa Vem, vai, vem Isso é muito bom pra aprontar o passarinho, tá? É Dando um rolezinho disso aí Nunca mais andei com os passarinhos, pessoal Primeiro, já tá dando estigarazinha Mas quando for campear Já vai fazer uma grande diferença nos meus passarinhos Porque eles já vão chegar meio Já empolgados, né? Porque faz muito tempo que eu ando com minhas aves Então, tudo visto que tá saindo de muda agora Como também o gorgonzola É... Mas, graças a Deus aí A gente vai começar a voltar ativo aí Se Deus quiser permitir Beleza? Vamos aqui perto do balgismo do Mano Lecinho Aqui, logo cedo Já desce por aí esse bitão Só esse bitão, mano Lecinho, tá lá em cima Ó E o vício tá aqui embaixo Que massa, véi Quer puxar, pai, não quer? Pra andar um pouquinho Cuidado, viu? Pra não cair Isso aí, pessoal Agora não é pai, né? Tem responsabilidade, né? Ei, vai pra onde? Por aqui, chegue É, né? Vocês querem ser pai também aí? Já vão se preparando aí Pra onde? Vai ter que carregar a cria Ei, macho Só não sei se eu brinco os passadinhos Ou se eu tomo de conta do menino Porque isso aqui não dá dor, viu? Ei, macho Vai pra onde? De bermudão Vai pro carro? Travei a porta É, bestinha É, besta, rapaz Besta que é só ele E rapazinha, vamos que vamos, né? Botar ali também Vai ser esse bito Desce e desce E tu, sorridente Bora, vem cá, chega Toma de conta do carro aí Vigia aí, viu? Tu e a amiguinha ali Tu aí desenrolado Cuida, pessoal Tomando o lecinho aí Tá tomando bomba agora, pessoal Vocês podem ver aí Tá forte aí, ó Eba em nome de Jesus Aqui, ó Tem que ele já chegou já, ó Tem que fazer na carne do lecinho aqui Dar uma folhinha no meu aí Graças a Deus Tá ligando as pedrinhas Olha Pô, que encomedor de pé aí Tá ligando isso, ó Ah, caitora, acorda Ah, camula Esse bitão de lecinho, pessoal, tá frio Tem que começar a vim pra cá Pra começar a plantar o subitão dele Já já tá igual tumulto Era tumulto, não era? Tumulto, não era? Tumulto era diferente Doideirão Cuida Aí vocês que estão recolhendo no caso de vocês aí A parte elétrica É só vir aqui o nosso parceiro e irmão aí, ó Já era E o vizinho tá aí, ó Estilhado Algonzola também Cuida, cadê o novinho? Cuida, rapaziada E aí, ó Tô aqui pra não arranhar o carro O que tu bota aí na rua Aqui Tem um pé que é pintor Eu tô com o dovinho? Eu tô pagado o dúvidinho, não é espigado Não é espigado, não é? O vídeo tá espigado, sabe? Vou pôr o pau, machão Vem ver, não tem nada lá... Vão lá, mãe que muda... Deixa eu não ver o cabelo do dedo cá E aí 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 Ele puxou tanto de droga Vai pra onde amigo E aí E aí Ele foi puxar o tem Quando ele vem a casa Segurando pela patinha Pra parar o dia aqui. Ela instigava a massa E aí rapaziadinha Desceu de novo. Já subiu do Manolecinho aí Viu porque deu aquela segurada Cabulosa Mordei de novo Paralíso Cadê ele assim? Dá até eu botei o outro É só assistir Comprar um zola ali Toma o zola O zola está muito estigadão não pessoal Porque a primeira puxadinha com ele sempre faz isso Mas está aí O bolo está dando fogo no de lecinho, o de lecinho se empolga E o zola nem dá butada nem nada Fica só de bobeira Aí o de lecinho se estiga Aí desce na gola do viso aí A rodeada para aprontar Coisa boa O pessoal está subindo o lecinho lá no poste Dando aquela supervisionada ali em tudo Chegado Vamos saltar ali O visto está lá dentro da casa dele Aí ele desce Comecei a soltar os cantos ali para descer Cuida A hora de ir embora chegou do nada Está arrumando as roupas aí Ainda dá para o pé levantado assim um pouquinho E aí Ainda dá para o pé levantado assim um pouquinho Eita, que bagunça tá saindo no carro, mano Eita, que bagunça tá saindo no carro, mano Carreirão Essa bola aqui dá choque Depois de uma voltinha com o passarinho, né, papai Se comportou, aí ganha uma torradinha, né Tá concentrado em quem, mas Ei Papai Eita 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 Eita